Mentira! É mentira que eu vou ganhar do lixo do Michael! É mentira! Se for isso eu vou mandar você chupar! Seu troncha! Chupa! Que loucura, cara! Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Jogos e Poxone Jogos é Godinas Ta louca? É o remix É o remix É o remix Tchau Vé lá Mix está foda aqui pra todo mudo Deixa que a corrida começar Pra você que faz a intra Mas deixa a corrida começar, Mike Porque senão vai ser OSSE Fala aí pessoal, beleza? É o Michael aqui, começando mais um vídeo de GTA 5 online pra vocês E hoje galera, trazendo mais uma corridinha aqui no PS4 E tô aqui com o Dinata, fala Dinata Fala Michael, fala galera E tô aqui também galera, com o meu patinho, Datão, fala Datão Não Agora essa porra tá funcionando, tá vendo? Ah, agora você colocou o fantasma só porque você perdeu a outra Tá dando lag mesmo Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice Eu já perdi cara, o negócio lá, o Dinata tá caro da calma Tu viu muito bem, para de falar merda Perdi, quem é caro da cal? É o Dinata, caralho Cai da corrida Tira que ele não caiu da calma, caiu da corrida e você trapaceou Como sempre Ah, da hora, da hora, eu não peguei a porra Falou, madroga, falou Acho que eu vi um Zentorno perdido ali, que nem barata clanta ali Acho que eu vi um gatinho, é Acho que eu vi um gatinho, é Acho que eu vi um gatinho, é Zentorno verde perdidão Já descau, velho É que fodeu, quer roubar, quer roubar tem que se lascar mesmo, velho Tá que nem o Bião Tava gravando com o Bião, hoje ele, é, eu vou roubar Falei o Bião, você é um formato de opinião, cara Você não pode ficar falando que vai roubar não Aí daqui a pouco eu falei, que posição que você tá, em último Falei, tá vendo aí que eu vou roubar não compensa? O crime não compensa Ó O negócio dele é roubar, roubar é coelho, velho Vai, 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 vai Não, vai bater Vem, 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 gordinho, sexo Toma, Datão, já Vem, 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 gordinho, sexo Boa, filho Boa, filho Boa, isso Será que a rampa, sem rodar A rampa não tá renderizando Sem rodar Sobe, por cima, pela esquerda, pela esquerda, velho Que corrida, vela, tá Renderizou pra mim, velho Só pela esquerda Pra mim não renderizou a rampa Pra mim não, cara Não renderizou ainda não Pela esquerda, velho Pela esquerda Pela direita de vocês aí Sobe aí, ó Não dá mole, não Kika, 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 kika Pô, aqui Isso aqui é de Play 3 Só pode, cara Só pode mesmo, né Essa corrida só pode ser de Playstation 3, velho Vai se foder Vai começar o chururu Vai começar o chururu Não é chururu não, velho Aqui a gente age é na sinceridade Aqui, ó Aqui é na sinceridade Todos os meus inscritos Tão vendo que além de eu ter ganho de você na outra Essa daqui Simplesmente não renderizou, cara Vou fazer o quê? Mas pra mim na outra não renderizou também, hein? Mentira, mentira, mentira Mentira Tem uma prova Tem uma prova Porra, mano Você foder Pode eu estar sorrindo ali Porque a rampa não renderizou, cara Eu tenho dó desses tipos de gente São pessoas fracas De mente poluída De alma podre Vendida pro inimigo Que simplesmente dá risada Quando o cara se ferra Por um motivo que não é Que não foi mesmo, tá ligado? Mas tá bom Ai, meu Deus Não foi desabilidade É, não foi desabilidade Foi apenas uma trapaceada Ele pagou pro cara da corrida Arrancar lá pra nós Olha lá, o asma Nem pra morrer com asma, desgraçado O sorriso do sem pulmão Vai lá, sem pulmão Tá em que posição, sem pulmão? Ah, eu tô em quinto, porra Ah, eu tô em sexto Caraca, quinta ainda? Tá na minha bota? Apesar que tá longe pra caralho Eu tô em sexto Porra, mano Eu tô em sétima aqui, mano Ah, não, sacanagem Essa corrida aqui O Michael já tá no outro checkpoint ali já Seu foder Seu foder Agora ele vai errar essa rampa aí, ó Em nome de Deus Consegui Consegui, meu Deus Só falta ela não renderizar a outra lá Ah, essa daqui renderiza, mano Só aquela lá mesmo Só aquela lá que tá de fogo Na primeira volta renderizou Aí o cara terminou Vai tomar no cu, velho 4, 4, 4, 4, 4 Eu quero ter zero Eu quero ter zero Ah, eu bati lindo ali Essa corrida aqui não deu pra disputar Porque simplesmente é a corrida de Playstation 3 Uma plataforma ultrapassada Corrindinha zoada Uma odidinha Onde simplesmente Opa, opa Segura Vai, vai, vai Não, renderizou Mas eu tô indo embora Tô indo embora A mala já está lá fora O cara passou É possível Meu Deus O cara me passou Meu Deus Tô em sé... Ah, mano Não sacanagem Essa coelha aqui Na boa, velho Ai, bati, cara Fiquei... Vou perder o sétimo Os caras estão travados lá na rampa Acho que ela não renderizou até agora, velho Mentira É mentira que eu vou ganhar do lixo do Michael É mentira Se for isso eu vou mandar você chupar Seu trouxa Chupa Que loucura, cara Eu ganhei dele Que viagem A roupa me renderizou Chupa, seu lixo Eu sou um monstro Vem, monstro Vem, monstro Caralho, velho E o dinatinho vai tomar aquele NC básico 25 De fato Já terminei Ó Já terminei, velho Tá louco? Mano, mentira, velho Mentira Eu ganhei de você, mano Eu garrei ele no aeroporto, cara Por isso que tu me passou Desgatou Eu só vi o carro dele batendo atrás do meu Pra restaurar Eu falei Mentira que é o carro do Michael É mentira que é o carro do Michael, velho Caralho Eu sou muito pro, cara Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa aquele like Que ele favorita aí Pra ajudar na divulgação No mais, é isso Um abraço Fiquem na paz E até o próximo vídeo Tchau, galera Então é isso, galera O Pato sempre sai primeiro O Tio Data é campeão Chupa Michael Cod Chupa de nata Fui com o melhor de todos Como sempre, cara Queria agradecer a presença de todos Valeu Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nas suas bundas Gostados e gordas Fui Chupa Michael Puta que maria